Olá, meus amigos. Estamos a meio do inverno. O inverno tem sido bastante rigoroso e o inverno traz-nos uma coisa que é prejudicial às nossas lentes, que é a umidade. Querem saber como é que vocês podem facilmente resolver o assunto? Fiquem para ver. Bem, este inverno foi particularmente rigoroso, em especial porque houve muita chuva, a chuva traz umidade, o inverno também é mais escuro e isso faz com que sejam tudo condições propícias para o desenvolvimento dos fungos. Os fungos não gostam de luz, os fungos gostam de ambientes fechados, portanto, vocês estão a ver, nós habitualmente guardamos as nossas lentes bem escondidinhas dentro das nossas malas e mochilas, deixamos as tampas postas para proteger de algum risco, de algo que possa acontecer à frente e à traseira da nossa lente e, portanto, estamos aqui um bocadinho a causar ou a proporcionar aos fungos condições boas de desenvolvimento. O que é que nós temos que fazer para contrariar isso? É exatamente o inverso. Dar-lhes luz, porque na luz solar existe, parte dessa luz é luz ultravioleta e os fungos têm dificuldades em resistir à luz ultravioleta. Portanto, aquilo que nós precisamos para fazer uma caixa para proteger as nossas lentes é arranjar uma caixa que seja translúcida, de forma a que a luz entre nela. Esta caixa que vocês veem aqui é uma caixa normalíssima para guardar utensílios que em qualquer loja de bricolagem ou loja de alimentação se encontra. A única coisa que eu fiz aqui para adiantar um pouco o trabalho foi fazer alguns furos na caixa. Não tinha aqui um burbequim à mão com uma broca própria, então aqueci uma chave parafusos e fiz aqui alguns furos no fundo, de forma a promover a circulação de ar. Fiz também um furo em cada um dos lados. Escolhi uma caixa que propositadamente não se laça a parte de cima. Se vocês viram, a tampa fica um pouco laça. É precisamente isto que eu quero, de forma a promover aqui a circulação do ar. Conforme eu disse, se nós tivermos um ambiente fechado, estamos a dar melhores condições aos fungos para se desenvolverem e, como tal, eu quero deixar alguma circulação de ar. Depois, o problema da umidade. Temos que, de alguma forma, retirar a umidade das lentes. Às vezes até podemos ir fazer trabalhos onde vamos apanhar chuva. Mesmo que não apanhe o equipamento diretamente, pode dar mal a apanhar chuva. Portanto, se nós tivermos as condições de forma a minimizar a umidade, melhor para o nosso equipamento. E, como tal, aquilo que eu fiz foi, também numa loja de bricolagem, às vezes também nos hipermercados encontra-se estas caixas, que são caixas para absorver a umidade. Isto consiste, algumas têm uma espécie de um gel, outras têm uma espécie de uma pastilha. É o caso desta. É uma pastilha que é uma espécie de um pó, um aglomerado. E o que isto faz é chupar a umidade aqui para dentro. Eu vou colocar isto aqui. E, em seguida, vou colocar isto dentro da minha caixa. Tenham algum cuidado, porque a água vai-se acumular aqui na parte de baixo. E, se nós não tivermos atenção, depois, ao movimentarmos a caixa para pôr e tirar as lentes, podemos entornar esta água e atenção a isto. Outra coisa que eu comprei, que não é essencial, mas que foi no sentido de proteger um pouco ali o fundo da caixa para assentar as nossas lentes e elas não rebolarem, não caírem, é um tecido meio aborrachado. Isto também se vende nos hipermercados, nas lojas, onde se vende utensílios de cozinha. Isto usa-se muito, por exemplo, para forrar os armários, para pôr copos em cima, por exemplo. E eu já cortei dois pedaços do tamanho do fundo da caixa. Esta borracha, digamos assim, é furada. Isto é propositado quer para a utilização normal, que seria para pousar utensílios de cozinha cá em cima, quer o efeito que eu pretendo aqui para a nossa caixa, é a caixa circulação de ar. E, portanto, este material é perfeito para isso, porque tem estes buraquinhos todos e vai permitir que o ar circule. Portanto, aquilo que eu vou fazer não é mais do que aqui na caixa. Vou colocar isto no fundo. Arredondei aqui um bocadinho os cantos, porque a caixa tem os cantos assim meio arredondados. E, agora, a um dos cantos vou colocar, então, esta caixinha que absorve a umidade. E, quando eu quiser guardar as minhas lentes cá dentro, o que eu vou fazer é retirar as tampas. Isto, às vezes, para nós é um bocadinho contraintuitivo, porque é quase como deixarmos as nossas lentes desprotegidas. Mas a intenção disto é que a luz entre nas nossas lentes e, desta forma, atrasar ou evitar que se formem os fungos. E, portanto, este é o objetivo, é pôr aqui as nossas lentes com algo que absorva a umidade, com alguma circulação de ar, apanhar luz. E, nós, o ideal é, obviamente, não guardarmos isto dentro de um armário, porque senão vamos estar a pôr isto no escuro. Mas pôr por cima do armário, num sítio onde este apanhe luz. E, com algum cuidado, vocês veem que a borrachinha aqui está a fazer a sua função. Provavelmente vou ter que arranjar aqui uma maneira de fixar aqui a caixinha que absorva a umidade. Mas a borracha faz também com que a lente não rebole e esteja ali, assim, um bocadinho protegida. E, pronto, desta maneira, facilmente nós conseguimos criar uma caixa que pode ajudar a proteger as nossas lentes de fungos e de umidades e ajudá-la a conservar mais anos ou ajudar a que os intervalos entre limpezas se prolonguem, de forma a que preservemos a nossa lente e gastemos menos dinheiro. Espero que seja útil para vocês. Espero que tenham gostado. Digam-me se vão tentar fazer isto também em casa. Às vezes, com um bocadinho de paciência e um bocadinho de bricolagem, conseguimos, com poucos recursos, fazer algo de útil para aquilo que é a nossa paixão, que é a fotografia. E eu sou todo a favor de nós fazermos coisas que sejam baratas e que aproveitem os recursos que temos. Obrigado. Quem não subscreveu, por favor, subscreva o canal. E até uma próxima.